Um grande mar, está sua mente, no mesmo de tantas adições, eles são o seu redor. Oh, você pensa que não há uma saída, olhe para o Senhor, ele vem o seu socorro. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar, você não está sozinho, ele abre o caminho, a vitória vai chegar. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar, você não está sozinho, ele abre o caminho. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar, você não está sozinho, ele abre o caminho. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar, você não está sozinho, ele abre o caminho. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar, você não está sozinho, ele abre o caminho. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar, você não está sozinho, ele abre o caminho. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar, você não está sozinho, ele abre o caminho. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar, você não está sozinho, ele abre o caminho. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar. Oh, Deus abre esse mar e faz você passar, você não está sozinho, ele abre o caminho. O Senhor está cuidando de mim e te adorar, meu Cristo. Seja aqui, meu Deus me engrossou e peguei da terra de volta a reino a feita nação.